Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé, no caso aqui, pode acaso semelhante declaração de fé salvá-lo? E a resposta de Tiago é não. E ele então dá quatro provas, quatro argumentos para provar esse ponto aqui do verso 14. E o primeiro está aí do verso 15 até o verso 16 e contempla uma situação que era perfeitamente possível no primeiro século. Ele fala aqui no verso 15 de você encontrar um irmão ou uma irmã carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano. Nós sabemos que a igreja no século I era composta, na sua grande maioria, de pessoas oriundas das classes mais desfavorecidas do império. Eram órfãos, eram viúvas, eram pequenos negociantes, eram diaristas, eram soldados, eram pessoas que tinham pequenos negócios, que trabalhavam na fazenda dos ricos. Ou seja, essa situação que Tiago está descrevendo aqui era perfeitamente possível de você encontrar. Você está na rua da sua cidade e de repente você encontra aquele seu irmão na igreja e ele está passando fome. Ele está passando fome, ele não tem o que comer. E mais do que isso, ele está passando frio, porque ele não tem com o que se vestir. É claro que é uma situação que ninguém de Brasília entende, porque não faz frio aqui. Mas em Goiânia, de onde eu venho, é pior ainda. Então, mas era fácil encontrar pessoas nessa situação. Então, Tiago aventa essa hipótese. Ele diz assim, imagina que você está andando na rua e de repente você encontra um irmão e uma irmã que estão com fome e passando frio. E passando necessidade. Aí você diz assim, meu irmão, minha irmã, vão em paz. Que o calor do Espírito Santo aqueça o corpo de vocês. Que o maná do céu alimente espiritualmente a sua alma. Que você se farte das bênçãos e da plenitude de Deus. Tiago pergunta, qual o proveito disso, gente? Se você não botar a mão no bolso, tirar dez contos para comprar um sanduíche para ele. Você tendo dinheiro para fazer isso. Suas palavras são vãs. Ou seja, a sua oração é vã quando você, em vez de fazer o que você pode fazer, você vai orar. É quando você não deve. Está aqui uma hora em que você não deve orar. Para que orar se você pode botar a mão no bolso e resolver o problema do cidadão? A gente ora quando a gente não pode fazer. Não é isso? Não é isso que o Tiago está dizendo aqui? De que adianta você dizer ir de impais, fartai-vos e tudo mais? É uma oração. Vão em paz, que Deus farte em vocês, que Deus cubra vocês. E você não faz nada para ajudar o cidadão. Da mesma forma, Tiago diz, fé sem obras é morta. Você chegar na frente da igreja e declarar aquela construção de fé ortodoxa, linda, bonita, mas não tem obras, atitudes que seguem aquilo. É a mesma coisa de você dizer para uma pessoa que está passando necessidade. Vá em paz e enche a barriga e você não mete a mão no bolso para tirar o dinheiro para ajudar aquela pessoa. Suas palavras são vazias, elas não têm proveito, elas são inúteis e assim é a sua declaração de fé. E olha a comparação que ele faz no verso 17. Assim também, aí ele estabelece agora o contato, assim também a fé, se não tiver obras, fosse só estar morta. Uma das partes mais difíceis do trabalho pastoral é a cerimônia fúnebre. E nós, pastores, somos responsáveis por fazer o culto final, não é? Não pela alma da pessoa que morreu, mas pelos presentes. E aí, quando a gente conheceu a pessoa em vida, às vezes é mais doloroso ainda. Não tem uma figura, um quadro mais doloroso do que você ver uma jovem senhora que morreu acometida de câncer, que foi muito bem vestida pela sua família, com o seu melhor vestido, cabelo muito bem penteado, até com joias e tudo, colocado ali no caixão. O marido chega, chora, você pode sentir sua falta. E as lágrimas correm dos olhos do marido e caem no rosto dela. Ela não sente absolutamente nada. O filho beija o rosto da mamãe, mamãe, chora, a mãe não ouve absolutamente nada. Ela está muito bem vestida, muito bonita, muito bem preparada. Assim é a fé de muitos. É simplesmente um cadáver. Está bem vestido, vem para a igreja, cumpre as suas obrigações, tem uma declaração correta, mas não tem obras que comprovem de que é mais do que um cadáver. Um cadáver não faz obras, não toma atitude, não faz escolhas corretas, não ajuda o próximo, não abençoa os seus semelhantes. Da mesma forma que você dizer para uma pessoa, vá em paz, partai-vos, esquenta-vos, sem dar nada necessário para isso, assim também a sua declaração de fé que não é acompanhada por atos de obediência, misericórdia e serviço a Deus. Esse é o primeiro ponto de Tiago. O segundo está no verso 18. E essa é uma passagem difícil de interpretar, por conta da... Pode ser traduzida de diversas maneiras. Eu quero sugerir, porque a grande pergunta é quem está dizendo o que a quem? O verso 18. Alguém dirá. Quem é esse alguém? Alguém dirá. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A solução menos complicada é você entender que o alguém aqui é Tiago. E que aqui no verso 18, ele começou aquilo que a gente chama, quando a gente estuda literatura, é um recurso literário, é uma diatribe. Diatribe é quando você imagina um adversário. Você imagina que você está brigando com alguém na frente do público, dos seus leitores. Tiago não estava brigando com ninguém, não tinha nenhum judeu na frente dele, quando ele escreveu isso aqui, mas ele imaginou, de repente, um judeu na frente dele, discutindo com ele sobre essa questão de fé e obras. E Tiago, então, começa a discutir com o homem. Isso ajuda o pessoal a prestar atenção. Eu sei porque, quando eu estou pregando, o pessoal está vendo o WhatsApp, está dormindo e tal. Aí, de repente, eu começo a contar a história de uma briga de dois irmãos, todo mundo levanta o olho assim. O pessoal fica, quem foi, quem foi, fica todo mundo assim. Então, o Tiago está fazendo isso. Ele começa a brigar. Ele começa uma briga agora com o opositor imaginário, nessa diatribe. E o alguém aqui é Tiago. Tiago se volta para essa pessoa que acha que vai ser salva somente pela fé, crendo, somente pelo crer, acreditar nas verdades do Evangelho. E Tiago se vira para ele e diz, mas alguém, eu, Tiago, te direi. Porque, tu tens fé, ou seja, tu dizes que tens fé, eu tenho obras, eu, Tiago, tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, aqui, nesse segundo ponto, Tiago está dizendo que só existe uma maneira de você mostrar a sua fé. E ele faz um desafio, um répto para o adversário. Vamos fazer aqui uma aposta, vamos fazer uma concorrência aqui, uma competição. Você me mostra a sua fé sem obras, sem usar obras que você não tem, mas eu vou provar a você que minha fé é verdadeira através das minhas obras. Com isso, Tiago está estabelecendo esse princípio, que não existe outra maneira para nós conhecermos a genuinidade da fé, a não ser a vida do indivíduo, a não ser as obras que ele pratica, as suas escolhas, as suas decisões com que ele anda, como ele gasta o seu dinheiro, como ele trata a sua mulher, como é que ele trata os seus pais, como ele é no trabalho, como ele é na igreja, como é que é a vida dele como indivíduo. Não tem outra forma de saber. Eu posso dar cem reais a um sem teto lá na rua, ele chega aqui dentro e repete a construção de fé de Westminster todinho. E não é crente. Não estou dizendo que o sem teto não é crente, no caso ele é um descrente, não é? Mas eu posso pagar alguém para chegar aqui na frente e recitar o credo apostólico. Então, como é que eu mostro, como é que eu vejo? Eu olho para vocês aqui, eu não posso dizer quem de vocês é crente, porque eu não vejo a fé no coração de vocês. Mas tem uma coisa que vocês fazem que eu posso ver, que são as suas atitudes, as suas escolhas e as suas reações. Isso eu posso ver. Eu olho para uma árvore, eu não vejo a seiva que está dentro dela, que lhe dá vida, mas eu vejo o fruto que a seiva produz. Esse é o ponto de Tiago. A verdadeira fé, ela só pode ser demonstrada, verificada, através de obras. Através de obras. Não tem outra maneira. Por isso, nós não somos salvos pelas obras, mas também nós não somos salvos sem elas. Não somos salvos sem elas. Porque elas acompanham a fé verdadeira. Terceiro ponto, verso 19. Crees tu que Deus é um só? Ele ainda está brigando com o judeu, não é? Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Essa declaração, eu creio que Deus é um só, como eu disse, é o famoso Shemá. Shemá é a primeira palavra da frase em hebraico. Shemá, Israel, está lá em Deuteronômio 6, significa Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um judeu crente, ao entrar na igreja, ele ia fazer essa declaração associada com a declaração de que Jesus Cristo é o filho desse único Deus verdadeiro. Tiago pergunta, você crê que Deus é um só? Você recitou o Shemá? Você fez a declaração de fé quando entrou na igreja? Você fez muito bem. Porque, de fato, só tem um Deus mesmo. Os outros deuses são fruto da imaginação humana. Eles foram criados pela mente humana, pervertida, afastada de Deus. Só há um Deus. E Jesus Cristo é o filho dele. Você faz muito bem em confessar isso. Agora, tem só uma coisa. O diabo tem mais vantagem do que você. Porque o diabo crê também na mesma coisa e ele tem uma vantagem. Ele treme e você não. Uma vez uma senhora chegou para mim, numa igreja que eu pastorei. Não foi na de Goiânia, não. Foi antes. Vai que tem alguém assistindo, né? Do lado de Goiânia. Agora é tarde, né? Pois é. Uma vez uma senhora chegou, um tempo desse aí, uma senhora chegou para mim e disse, pastor, eu queria que o senhor falasse com o meu marido, porque ele está me traindo. Eu disse, a senhora tem provas? Porque essa é uma acusação muito séria. Não, pastor, eu não tenho, não. Mas o senhor sabe, isso é cor de mulher, intuição. Ele está me traindo. Minha irmã, a senhora não espera que eu fale com o seu marido com base na sua intuição. Não, pastor, pode falar com ele, diga que fui eu que disse ao senhor isso aí. Tá bom. Aí chamei o cidadão. O cidadão veio, era uma pessoa respeitável na igreja, conhecida. Ele não era oficial da igreja, mas era um homem bem conhecido, né? Trabalhador, muito honesto, a família bem com a esposa, os filhos e tudo. Eu chamei até meio constrangido. Estou até pedindo desculpas pelo senhor estar aqui, mas eu estou fazendo isso a pedido da sua esposa. Ela queria que eu conversasse com o senhor, porque ela está desconfiada que o senhor está traindo ela. Eu disse, pastor, pastor, eu amo a minha mulher. Eu sou fiel à minha mulher desde o dia do casamento. Ela sempre foi desse jeito, quando a gente namorava, lá na mocidade. Eu não podia andar com as outras meninas da mocidade, que ela ficava com ciúme, fazia uma cena. Era sempre, ela foi assim, pastor, pastor, eu, diante de Deus, eu sou fiel à minha mulher. Nunca traí a minha mulher. Eu disse, tá certo, meu irmão, eu peço desculpas. Eu chamei a mulher e disse, olha, eu acho que a senhora está enganada. Seu marido é um homem fiel e tudo mais. Você sabe que nós, pastor, depois de um tempo atendendo gente no gabinete, a gente desenvolve um sensor de mentiroso. A gente vê quando o cara está mentindo. O cara, né, ele pisca o olho, balança o beiço, ele tem um tique nervoso. A gente sabe, a gente tem um sensor de mentira. Pastor, depois de alguns anos, ele desenvolve isso. O cara passou, passou no detector. Até um mês depois, quando a mulher trouxe o celular dele com as mensagens da amante. E aí eu chamei o cara de volta. Aí disse, meu irmão, você, volta naquele, o senhor está traindo a sua mulher? De jeito nenhum, pastor. Gente, e o cara nem tremiu o beiço. Nem tremiu o beiço. De jeito nenhum, pastor. Nunca fiz isso. Isso aqui, meu irmão, o quê? Ah, pastor, isso foi um lapso e tal, me perdoe. Foi um erro, foi um momento de fraqueza na minha vida. Aí me deu aquele tique assim, eu disse, só uma pergunta. Foi a única vez. Eu disse, pastor, já que o senhor perguntou. O cara vinha traindo a mulher há muitos anos. E mentia na cara dura. Ele nem tremia. Nem tremia. A diferença para o diabo, o diabo entra no reino de Deus na frente desse. A diferença do diabo é que o diabo treme. A prova de que ele treme é que quando Jesus encontrou o endemoniado Gadareno, os demônios pensaram que tinha chegado a hora do juízo final, em que o Messias haverá de lançar no inferno o diabo e seus anjos para todo o sempre. E aí eles tremeram e eles gritaram, o que é que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Porque eles pensavam que Jesus tinha chegado para lançá-los no inferno. Tanto é que eles gritaram, não nos mandes para o abismo. Jesus, porque não era o tempo, porque Jesus não responde a oração de demônio, porque não era o tempo que permitiu que eles saíssem para os porcos, o que acaba sendo até um incentivo para nós. Se Jesus respondeu aos demônios, quanto mais a sua oração. Então, não desfaleça, irmão. Não desfaleça. Você também pode encontrar graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Se o demo encontrou, quanto mais nós podemos encontrar. Mas meu ponto aqui é que eles tremeram. Eles sabiam quem era Jesus e eles tremeram. E o tipo de gente que Tiago está confrontando aqui é gente que professa a cristandade, professa o cristianismo, e vive em pecado e nem treme pensando no dia do juízo. Trai a mulher, vive em pornografia, é desonesto nos negócios, guarda mágoa e ódio no coração, é mentiroso. E não treme. Diante da perspectiva do juízo, de que há um Deus que está vendo e que vai trazer a juízo toda obra oculta. Creis tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Esse é o terceiro argumento de Tiago. De que só você dizer que você é crente via igreja, isso não vai salvar você. Vamos para o último ponto. Verso 20 a 26. Aqui Tiago, ele cita dois exemplos do Antigo Testamento para provar o tema dele aqui. O primeiro exemplo que ele cita é o exemplo de Abraão. Está aí do verso 20 até o verso 24. Vamos ler. E se cumpriu a escritura, qual diz? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Abraão era o pai da nação judaica, era o pai de Israel. Abraão era considerado o pai da fé. Ele era chamado amigo de Deus. Ele figura na literatura rabínica e na literatura neotestamentária como sendo aquele homem de grande confiança e dedicação a Deus que ouviu a voz de Deus, creu nas suas promessas, com paciência aguardou o seu cumprimento e recebeu a herança prometida. Abraão é colocado várias vezes no Novo Testamento diante de nós como sendo exemplo de fé, de santidade e de compromisso com Deus. É por isso que Paulo escolheu o exemplo de Abraão para demonstrar o ponto dele. E a demonstração é feita simplesmente observando a sequência dos acontecimentos na vida de Abraão. Paulo conhecia muito bem o livro de Gênesis, que é onde está a história de Abraão, e os seus leitores também, porque eram judeus. E a sequência é essa. Capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz grandes promessas. E entre as promessas que Deus fez, estava a promessa de que de Abraão viria alguém, um descendente, em quem seriam benditas todas as nações da Terra. Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão, Abraão crê em Deus, escuta o chamado de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, vai lá com sua família e chega lá na Palestina, não tem um pedaço de terra que é dele, e durante dez anos ele fica ali naquela terra morando em tendas. Até que, finalmente, Gênesis 15, Abraão cansa. E ele, então, pergunta a Deus, Deus aparece uma noite, está em Gênesis 15 isso, Deus aparece uma noite a Abraão e diz assim, olha, eu vou cumprir tudo o que eu prometi para você. E Deus disse, Senhor, está mais de dez anos, eu estou ficando velho, e minha mulher é estéreo, e ela está ficando velhinha também. Como é que vai acontecer isso? Quem vai herdar tudo o que eu tenho é meu mordomo, Eliezer. E Deus disse, não será ele o teu herdeiro. Vem cá. chama Abraão, acredito que para fora da tenda, para Abraão poder ver o céu, e diz, conta, devia ser uma noite bonita, uma noite oriental bonita, clara, quantas estrelas se pode? Assim será a tua descendência. E diz lá em Gênesis 15, no verso 6, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi justificado pela fé, ele creu que Deus haveria de cumprir a promessa, e que da sua linhagem, ainda que amortecida, pelo milagre e pelo poder de Deus, viria aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas e salvas, inclusive o próprio Abraão. E ele creu no Messias que haveria de vir, que seria seu filho. Não sabia o nome dele. Nós hoje sabemos. Mas ele não sabia o nome, mas creu. A fé de Abraão é igual a nossa. Nós somos salvos exatamente da mesma forma. Abraão foi salvo pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Nem Abraão viu o Messias e nem você viu. Então é pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Tudo bem. O tempo passa, nasce Isaac. Capítulo 22 de Gênesis. Deus aparece em Abraão, diz, Abraão quer que você ofereça Isaac como sacrifício no alto do Monte Moriá. Isaac era o herdeiro das promessas. E lá no relato, até para aprofundar a crise, está dito assim, toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e o oferece em sacrifício. Lá vai Abraão, acorda cedinho, pega o gimento, bota a lenha, pega Isaac, pega o fogo, pega o cutelo, pega um servo, lá vai, andando para o Monte Moriá. Chega na base do monte, volta para o servo, vira para o servo e diz assim, fica aqui porque eu e o menino vamos adorar e voltaremos, plural. Voltaremos, plural. E aí vai subindo. Isaac subindo o morro e diz, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo aqui as cordas, mas cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Chegou no alto do monte, preparou as pedras, colocou a lenha, amarrou seu filho, pegou o cutelo, ia matar o seu filho. Quando Deus do céu disse, para, agora eu sei que tu me temes, agora eu sei que tua fé é verdadeira, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, Abraão foi justificado no capítulo 15, mas ele foi declarado justo no capítulo 22, depois que ele fez esta obra, depois que ele obedeceu a Deus, depois que ele deu a Deus o que ele tinha de mais precioso. É isso o ponto de Tiago, o homem não é salvo somente pela fé, mas a fé que produz esse tipo de obediência, compromisso e consagração. A essa altura você já notou que o conceito de obras já mudou. na primeira parte de Tiago, capítulo 2 aqui, obras é você ajudar quem está com fome e com frio, mas agora no caso de Abraão, obras é obediência à vontade de Deus, é você dar a Deus aquilo que você tem de mais precioso. O conceito de obras no Novo Testamento é muito mais amplo do que só fazer caridade. A igreja católica e os espíritas é que se apropriaram disso, mas no conceito reformado, obras são todas aquelas atitudes em resposta à vontade de Deus que partem de um coração regenerado. E pode incluir, ajudar o pobre, o necessitado, mas é muito mais do que isso, como o texto mostra. O argumento, então, de Paulo é esse. Você vê como a fé, desculpa, aqui o verso 22, ele diz, você vê como a fé operava juntamente com as suas obras, as duas coisas estão juntas. A fé que salva, ela é acompanhada de santidade, de obediência, de obras, de atitudes, ela não vem sozinha, ela sempre vem junta. A fé coopera com as obras. E foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu, então, a escritura que diz, ele está se referindo agora ao verso 15, eu estou lendo o verso 23, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Qual é a conclusão de Paulo no verso 24? Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Eu não posso deixar aqui de me lembrar de uma história que o Billy Graham contava, aquele famoso evangelista, o grande evangelista americano, usado por Deus para levar milhões de pessoas a Jesus Cristo, disse que uma vez estava no avião em uma dessas viagens dele, e chegou, sentou um bêbado ao lado dele. E o bêbado olhou para ele e reconheceu. Billy Graham era uma celebridade. O bêbado reconheceu e disse, o senhor é Billy Graham? Desculpa, eu não sei imitar bêbado. O senhor é Billy Graham? Aí ele disse, sim, sou eu. Ele disse, pois foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse, foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, o senhor não estava assim. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. O último exemplo, aliás, o segundo exemplo, no último ponto de Tiago, que ele traz para comprovar isso, que fé sem obras é morta, é exatamente o oposto de Abraão. Abraão, um homem, agora ele vai falar de Raabe, uma mulher. Abraão, pai da nação judaica, exemplo de moralidade e de fé. Raabe, uma prostituta, cananita, pagã, que morava em Jericó. Não pode haver duas pessoas mais diferentes do que Abraão e Raabe. Por que Tiago escolheu Abraão de um lado e Raabe do outro? Não tinha outros exemplos que ele poderia tirar do Antigo Testamento para demonstrar o ponto dele? Sem dúvida, teria. Mas eu acho que ele fez isso de maneira intencional para dizer o seguinte, tanto faz ser Abraão quanto ser Raabe, o princípio é o mesmo. Fé sem obras é morta. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, não, Deus, no meu caso, vai fazer uma exceção. Deus, no meu caso, Deus sabe que meu caso é diferente, o ambiente do meu trabalho é diferente, a minha família é diferente, a minha vida é uma vida marcada por coisas diferentes. Então, no meu caso, Deus vai entender que eu vou ter que viver com o pecado, eu vou ter que estar praticando determinadas coisas, indo para determinados lugares, fazendo aquilo que eu sei que eu não devo fazer. mas Deus entende a minha situação. Não. Vale para Abraão e vale para Raabe. Você deve estar em algum lugar no meio aí. Sei que você não é um Abraão, também não vou lhe chamar de Raabe. Mas você está no meio aí em algum lugar, não está? Então, o que vale para Abraão vale para Raabe. Não tem exceção. Fé sem obras, ela é morta. Como é que Raabe mostrou que a sua fé era verdadeira? A história é conhecida, eu não vou me delongar. Ela acolheu os espias que Josué mandou para verificar, a inteligência que Josué mandou para verificar os recursos militares da cidade de Jericó, que estava bem na entrada da Terra Prometida e era a primeira que tinha que ser combatida. E os espias chegaram na cidade e eles foram, naturalmente, para o lugar onde todos os homens iam falar mal de todo mundo e contar tudo que era o baixo meretrício, que era exatamente a casa de Raabe, que era uma casa no alto do muro. Como é que a gente sabe que é no alto do muro? Porque os espias disseram para ela o seguinte, quando a gente vier atacar a cidade, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um cordão vermelho que desça da janela pelo muro. Então, a gente, então, sabe que a casa de Raabe era em cima do muro e era lá que funcionava o bordel Raabe, 24 horas aberto por dia. e lá os espias foram para ter a informação. E lá eles encontraram Raabe. E Raabe disse, e eles se apresentaram a Raabe, e disseram, nós somos servos do Deus Altíssimo e Deus vai nos entregar a essa cidade. E Raabe disse, eu sei que vai, eu creio nesse Deus, eu já vi histórias desse Deus, passaram por aqui soldados dos exércitos que vocês derrotaram lá no deserto, e eles falaram da grandeza desse Deus. eu me lembro que passou aqui um egípcio há dois anos atrás e ele presenciou o que Deus fez quando abriu o Mar Vermelho na frente de todo o exército de Faraó, de vocês, e depois afogou o Faraó. Então, quando eu ouvi essas histórias, no meu coração, eu cria nesse Deus, agora pela primeira vez eu estou encontrando servos desse Deus Altíssimo, é o meu Deus, e eu sei que ele vai entregar essa cidade na mão de vocês. aí toca a sirene, polícia, polícia está chegando, corre todo mundo, corre todo mundo, descobriu que tinha espião na cidade, polícia está chegando. Raab, então, provou que a sua fé era verdadeira, porque, sob risco da sua própria vida, não vamos entrar na questão da moral de uma mulher pagã, cananita, idólatra, porque ela mentiu, e o pessoal quer cobrar de Raab, o mesmo padrão moral da nação de Israel que recebeu os dez mandamentos. Não vou nem entrar nessa discussão, de tão ridícula que ela é. Mas Raab age, então, mostrando que ela confiava em Deus, e ela cria em Deus, com risco da própria vida, ela protege os espias. E depois que a polícia vai embora, ela diz, vocês podem sair por aquele lugar que tem ali na muralha e vão embora pela manhã. E quando Deus entrega essa cidade na mão de vocês, vocês lembrem de mim e de minha família. E foi quando eles disseram, para que a gente reconheça onde você vai estar, você pendura aquele cordãozinho de escarlata e aí você vai ser protegida. E, de fato, aconteceu. Ela não somente foi protegida, mas a família dela, ela foi recebida na nação de Israel, ela casou com um judeu e se tornou uma ascendente de Jesus Cristo. ela está na genealogia de Jesus Cristo, provando que a fé que salva é uma fé que produz obras. A conclusão de Tiago de toda a história está no verso 26 e ele repete o que diz no verso 17. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morto. Você nota que no caso de Raab, a fé obra já toma uma outra conotação. No primeiro ponto, obras é ajudar o pobre, o nu e o necessitado. No segundo ponto, obras é você dar a Deus o que você tem de mais precioso. No caso de Raab, obras é você, se necessário for, entregar-se pela fé em Cristo Jesus, arriscar sua vida, comprometer-se, dar-se inteiramente a Deus, ainda que isso possa custar sua própria vida. Agora, então, eu quero trazer esse ponto aqui da reforma, porque isso aqui não é um ponto de Tiago, os reformadores entenderam muito bem isso aqui. Lutero, a princípio, teve uma dificuldade, depois, nós já vimos, eu já falei, na segunda edição, ele já reparou a primeira dificuldade que ele teve com essa carta aqui. Mas o ponto é esse, nós somos salvos pela fé sem obras, não através de obras, desculpem, nós somos salvos pela fé e não através de obras, mas também nós não somos salvos sem obras. As obras acompanham a salvação, as obras acompanham a vida do salvo, do verdadeiro convertido, daquele que verdadeiramente creu e entregou sua vida a Jesus Cristo. Como é que está você nessa noite? Nós estamos aqui celebrando 500 anos da reforma protestante e um dos pontos da reforma, o ponto central é esse, de que maneira o homem pode ser justo diante de Deus e a resposta é não pelas suas obras, mas mediante a fé, fé que vai produzir obras. Lutero tinha uma frase que ilustrava bem isso, a lei de Deus que cobrava obras nos levava a Cristo para sermos justificados gratuitamente pela fé e Cristo então nos manda de volta a lei para que nós possamos praticar obras de gratidão e reconhecimento porque ele nos salvou e nos redimiu. Que esse ponto seja gravado no nosso coração e que Deus permita que nós vejamos uma mudança no nosso país. Nós somos um terço da população evangélica e somos um dos países mais corruptos do mundo onde estão as nossas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o verdadeiro avivamento que nós precisamos. Amém? Deus nos abençoe.